É este lado, opa. Mas ele estava lá entrar e ia desvaziar. É melhor me ter o meu? Não. Não? A lanche! A lanche! Ah! É engraçado que foi numa... numa coisa de passar água. Foda-se que aí os meus óculos. Olha, eles já fizeram água e filama em todo lado. Olha, Manoel. As brasileiras já passaram? Não. Esperá, mas como o Manoel está a fazer a proposta, sempre sei. Foda-se, Manoel. Entra-se, Manoel. Entra-se, Manoel. Entra-se, Manoel. Não viste, cara? Não. Estou ali em jogo, não? Não, não. Estou com ele, só que estou ali em jogo. Vamos. Estou com a moto. Força. 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 Já está, já está